A Mente é o Mundo, o Mundo é a Mente O Espírito e a Alma sem feição, mas é a gente Tem trabalhador, guerrilheiro, a paz numa bandeira Os moleque chapa quente, já fechando suas trincheiras Solta o pipa e avisa é a família, gente sofrida nos romances da vida Nas favelas, bares lotados, ruas movimentadas Gente bonita, mas mordida e desguiçada Vendo o sistema numas fitas desigual Da lei ao marginal, do poder ao fúzio fal Cantando igual sereia, chorando igual o mar Chamando de avião do Paco estão as AKK Quem conhece o Guento sabe o que eu tô falando Quem conhece a vida sabe o que eu tô cantando O dia a dia nos ensina mil fita E no debate pura calma não grita Pode soprar, Lobo Mau Canta, boca de lata Aqui no pé do bom Renóis que tá Pode soprar Pode cantar Aqui no pé do bom Renóis que tá Eu tenho meu conceito nos progressos da quebrada Só chapa quente fecha junto na estrada Quem é fiel nas camisetas tá com a firma Demis preto realista tá nas pistas Fechando no morro, na baixada, na geral Fechando junto uns progressos de mil grau Todo mundo junto puxando esse bonde Nós tá ciente, chapa quente não se esconde Pode soprar, Lobo Mau Canta, boca de lata Aqui no pé do morro é nóis que tá Pode soprar Pode cantar E-D-I-R-I-O-C-K É nóis que tá Vou chamar o pé do morro pra cantar Vamo lá, pode saber que o Brasil vai escutar Nas quebrada, os quilombo Nas esquinas, nos escombro Na inchada, no assombro Na bandida, no abandono No escarimono A sintonia é sempre a mesma Na viela que seja Na favela onde esteja O jeito de vestir De andar De falar De pensar De agir De chegar no olhar Invadindo as suas ruas O seu lar e a sua mente Chegando com a família Ed Rock e a sua gente Liberdade Igualdade E respeito Pro seu filho branco Pro seu filho preto Vivendo lá no peito É pra você que eu falo Somos iguais Sem diferença É claro Custam muito caro O que eu aprendi Temos que vencer E ser preto Aonde vem Pode chegar Cara de mal De bombeta E cordão de prata Aqui no pé do morro É onde o rata Vem e mata Quem tocar é a etiqueta Se você tiver dinheiro Um bingo Uma boca Vida louca No boteiro Somos rap brasileiro Somos preto Somos afro Eles querem que eu me calhe Mas eu falo E desabafo Eu falo pros moleque Como se fosse um filho Não saia da escola Porque perderá o rata Porque perderá o brilho É nóis que tá Pode soprar Pode soprar Lobo Mar Canta boca de lata Aqui no pé do morro É nóis que tá Pode soprar Pode cantar Aqui no pé do morro É nóis que tá Não saia da escola Não saia da escola Não saia da escola A CIDADE NO BRASIL